e aí a gente vai lá né gente continuar aqui o vídeo e para você que não assistiu os anteriores guarde na playlist e clique na descrição viu gente e tá aí ó para mim que assistir assistam aí os vídeos e tudo mais não precisa de que de brinquedos e aí bicho pessoal bicho pessoal de novo e aí e aí e aí e aí e aí olha Oxid subtítulo Oxidudo Oxid subtítulo Oxidudo Receba o que? E aí, gente, ele tá usando esse celular aí porque o pinguim e o raqueóscito tem. Pinguim e o raqueóscito é o que bate. Entendeu? Mas por que vocês não deixam lá? Porque os caras do pinguim botaram o negócio lá. Aí deixou a gente dele. A roupa dele e deixou ele embaçado. Aí o policial foi salvar ele. Aí pegou e tirou, mas quando ele atirou, aí ele se... Aí o barizante anda do tiro no policial. E aí, gente. E aí, gente, a pessoa do pula, pula e pula e pula e pula. Provavelmente às três. Não vou dizer que vocês estão com a família, mas é isso que eu falo. Aí a pessoa... Pronto, gente. Como vocês viram aí, já acabou a fase, né? E tudo. Já salvou a partezinha. Então o vídeo vai ficando por aí. Assim que aparecer um pouquinho de cena, a gente pode... E dar um tchau pra vocês. Então, já vai bem nos inscrevendo. E assistindo esses dois vídeos aí, viu, galera? E também seguindo a gente. Link na descrição, ok? E também segue o... Não, não. Um vídeo é nosso e um vídeo é do Epipoport. Ok? Que a gente coloca o seu canal e um vídeo é do Epipoport. Seu canal quer? Então pronto, gente. O canal do Epipoport está bem ainda. A direita acima. E o vídeo a direita abaixo. E o nosso canal está à esquerda acima. E o vídeo à esquerda abaixo. Então, se inscreva aí e assista os vídeos.